E aí galera, como diz o Valberan, é a pilha, a pilha, acabou que travou a placa de captura, mas tudo bem. Vou ligar o ar, mas deve ser o calor aqui do Rio de Janeiro. Bom, ligar um arzinho de ar-condicionado, né, velho? A vida tá muito dura essa vida, então vamos continuar jogando. É sério isso? Assim? Ah, seus filhos da mãe. Bando de noob. Caraca, eu acertei na flecha de novo, velho. Vem, vem pro pai, vem. Tá muito afobado. Ó, ó, só assim, ó. Ó, só assim. Mano, na moral, jogar com isso aqui, porra, só lamento pra quem nunca jogou essa versão aqui, cara. É muito bom, mano. Tá dando... dá um outro ritmo no jogo, cara. Você não fica só assim, ó, parado jogando. Você participa do jogo, ó. Ó. Entendeu? Nutella comigão. Na faca, que eu penso, otário. Apesar que esse bagulho aqui é de alto alcance, né. Muro demais, vem aqui, ó. Não, só lamento, eu sou jogador. Vou achar o defeito da máquina pra poder ganhar a vantagem. Se o cara quer subir, ele deixa ele subir. Não, só não pode se atrapalhar no controle assim como eu me atrapalhei agora. Ó. Mais uma alma minha, aí. Ser feio, mais uma alma. Tava lá embaixo, ó. Tava lá embaixo, trocando tiro pros caras lá, dando facada. Agora tô dando facada aqui em cima, viu? Viu que vai conseguir de nível? Cadê? Tome, mano. Tome, tô tacando flecha. Tome, tô tacando flecha. Tá, mano. Pô, que mentira, velho. Na moral... Na moralzinha, zinha, zinha. Pô, sério mesmo, mano? Tome, tô tacando flecha. Tome, tô tacando flecha. Tome, tô tacando flecha. Tome, tome, tô tacando flecha. Pô, quem é isso, velho? É sério mesmo? Eu queria ter um flash aqui que eu estou ouvindo a flash, mas não estou vendo a flash. Não estou ouvindo. Não deve acabar aquela lâmpada lá embaixo não, hein, Martin? Ah, achei! O que foi isso, velho? O que foi atacando essa posta, hein, mano? Se não for carregar arma, eu vou botar no microfone e você vai ver que sai um som aqui dos sonhos e características de facada. Vou usar. Eu acho que isso também gasta muita pilha também, né? Apesar que eu estou quase zerando o jogo com duas pilhas, né, cara? Então, fica recarregável, né? Então, é besteira. Ah, achei, né? Acontece. Agora eu atraso você. Esse cara lá acendeu a dinamite? Só atrasar ele que vai estourar na testa dele. Isso é um bichão mesmo, hein? Você vem andando assim? Ou não, velho? Essa espécie do chão. Ai! Viado de merda! Hum, que delícia! O cara que está atacando bomba lá em cima está matando os amigos dele. Só estou atrasando os caras. Ah, ele lá que está matando os caras no zoolão. Acabou a munição falando. Fala nisso que acabou a munição. E agora? Ele acendeu, vou atrasar ele. Vai acender uma. Olha, atraso ele, ó. O relástico de ele. E já acendeu. Vai explodir. Era para ter explodido ali. Demorou muito para explodir. Ali não funcionou a logista, não, hein? Esse bastão parece que vai liberar depois, não me lembro. Joga! Vou carregar essa arma, mano. Vou carregar a arma e fazer um barulho no controle. Pegaram o barulho no controle? Sai! O barulho da facada sai aqui também. Muito maneiro essa parede aqui. O barulho da facada sai aqui. O barulho da facada sai aqui. Esse barulho da facada sai aqui. Esse barulho da facada sai aqui. Pode explodir, né? Não. Tem que ver ele de explodir. Com temos mais o barulho da facada. Quieta? Vai perentecer mais aqui. Se tem um barulho que vem em cima. Se tem um barulho que vem por cima. um brinquedo novo mapa do tesouro, o mapa do tesouro aqui é caro o que mais tem aqui killer 7 magnum nem tu quisesse, está custando 77 mil agora é só o mapa do tesouro o que você está vendendo? isso é tudo? sim, obrigado volta qualquer hora olha, ele está carregando não tem mais bala, pois não vai carregar não tem bala de pistola não tem que usar outra arma então apesar que a 12 aqui está com munição não vá, vem não vá, vai, vai, vai porra, quase me acertou hein, viado não porra acertei o cara, o cara me engana acho que é brincar de atirador de elite vai dar ruim, até sei onde estou aqueles bichos que soltam os pisos são apelão demais aqui dois tesouros aqui tô ligado que vai sair um bicho dentro do da geladeira tô ligado já, tô sem meu atalho a gente tá pensando o que aí, aqui não 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 escuro Gasta 5, pega 5, não chega a lugar nenhum, passe para frente, um para trás. Que delícia, tem alho, não consegui me livrar dele, esses caras estão começando a embaçar, cara pálida. Que isso, cara, mas você é todo aqui debaixo, mano. Amor. 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 Jura, mano? Ah, você tá de sacanagem comigo, mano Ah, você tá de sacanagem comigo, só pode, cara O negócio tava saindo da cabeça do cara, cuspiu em mim, sei lá o que aconteceu ali É sério mesmo? Só um pedacinho do rosto, vai Cadê o carro? Vai, vem cá, tenta, então Puta puta Help me, Leon Tchau 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 Tudo tá virando essa porra desse capetitinho aí, mano Olha lá, mano Olha lá, mano, qual foi? Mano, os caras tão apelando tanto que eu tô gastando mais munição pra matar uns caras assim Tchau Tá entendendo? Uma parada como é que tá brutal Tchau 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 Amigens. Just hang in there, Ashley. We're coming for you. We're coming for you. We're coming for you. We're coming for you. Poh, coletão. Coletão quanto custa? 60 mil, filho. Não, não. Estou com 40 ali. 36, quer dizer. 49, quer dizer. Para mim vou perceber o tesouro. É quem você jurou. Poh, está longe para caramba. Estou fazendo 40 mil ainda, falta 20 e poucos. O que você está achando? É isso aí, estrangeiro? É isso aí? Não tem mais dinheiro! Estou ligado nesses caras aqui. Nesses caras aqui é o seguinte. É só atrasar eles. Ó. Ó. Pode fugir lá dentro. É pra explodir. Ele já acendeu. Ah, mano. Nossa, o jogo é muito mentiroso, cara. O cara já acendeu. Aí ele já acendeu. Aí está aceso. Beleza. O parou de... Parou? Tô entendendo, velho. Mano, aqui é um paial de arma, filho. Para de bater, mulher. O que você não faz? Ah. 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 Ah, ah... Ah. Ah. um cara chato pra caramba 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 oi escrasenso escrasenso oi 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 eu oi 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 sem pegar essa mira, isso que é o mais engraçado, um amigo meu falou assim, como é que você passou aqui, aí eu falei, pô, granada, quando o cara bateu, essa mira sai para você mirar direto no ponto fraco, tá ligado? Cadê ela? Acho que é essa aqui, ó. Boa, Marcos, isso aí, tá? Não, 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 não. Vamos. Agora, agora essa, essa, tipo assim, eu passei sem usar isso aqui, até o amigo falou assim, tu não passou nessa fase não, eu falei, passei, granada, e eu passei do mesmo jeito que eu passei dos outros, pô. Só que agora é mais fácil, isso dá três tiros, mata o cara. Que é essa aqui, hein, foi vermelha, ó, ela pega no ponto fraco. Mas, como eu sou sempre mentiroso, né, eu tenho que provar em vídeo para a galera acreditar. Hã? Eu falo, ninguém acredita. Não, você quer falar demais, você nunca jogou Resident Evil 4. Eu tenho que ter feito, ó. Fazer a versão japonesa, meu queridão, chora mais. É época do lançamento. Eu te amo aqui. Vai, vai se esotando aqui também. É, dá pra pegar aqueles caras ali, né, não? E lá. Ih, tô vindo. Tô vindo. Vem. Vem. Vem que eu tô preparado. Só rede, filho. Vem. 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 Vem.